Daniel, como é que foi? Você chegou lá na farmácia, já anunciou ali a tentativa de furto, o pessoal te pegou como é que foi? Essa história do homicídio aí em Santa Fé aí, como é que foi? Faca, tiro, como é que foi? Me conta aí essa história. Santa Fé que você tirou a vida do rapaz lá, como é que? Eu, 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 eu já tem passagem, rapaz. É homicida. O DJ que faz o chão tremer. Vamos lá. É doido, é doido, é doido. Ei, tá pensando que eu, tá pensando que eu tenho essa cara mesmo de matar um simples trabalhador com a pessoa que eu desejo toda a sorte do mundo, aquele motaque. Tá pensando que eu quero matar ele, tá pensando que eu quero matar ele. Quer fazer que eu, tô falando que eu quero matar ele, tá pensando que eu quero matar ele. Tu não quer cantar alguma coisa pra limpar ali a festa não? Meu irmão, chama meu irmão lá. Eu só posso cantar a música, mas não vou aguardar. Que santa fé é doido. Não foi, não foi, não foi. Ah, vem o marido, tá pensando que é doido. O que que tá nisso? Meu irmão tá vindo agora aí como com advogado, meu pai também com advogado. Eu disse não, sabe por quê tá vendo? Vamos lá em casa, vamos lá em casa. Vamos lá em casa, vamo lá em casa. Vamos lá em casa, vamo lá em casa, vamo lá em casa. Desgraçado, tá passando o que, tu? Tá passando o que? Eu não sou ladrão não, eu sou trabalhador, eu. E aí, dois? DJ Stand Man aqui, mim? Você tá apertado, ó. É o boy de DJ Bando. Dentro do olho. É o boy de DJ Bando. Dentro do olho. Dentro do olho, tô dentro do olho. Dentro do olho, tô dentro do olho. Dentro do olho, tô dentro do olho. Tá tirou dois no cara, rapaz. Não, bateu com quem não, tô. Ai, fica. Não, não, bateu com quem não, tô. Ai, fica. Meu mãe sabe, chama meu mãe lá, doutor. Chama meu mãe lá, doutor. Ei, chama meu mãe lá, doutor. Chama meu mãe lá. Ai, velho, meu mãe aqui. É doido. Chama meu mãe, esse policialzinho, muitos é rué. O que é rué, ela é esse, doutor. É zero, ela é. É zero, ela é linha. É zero, ela é linha. É zero, ela é linha. Anca, 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 anca. Tua cabeça e volta no meu guitarra. Só pra pé. Só pra pé. Só pra pé. Só pra pé. Só comer. Eu meto barra. Eu tô faca e meto barra. Eu tô faca e meto barra. E qual é a turma? Meu, eu tô faca e meto barra. Cachorrevolta no meu aqui. Cachorrevolta no meu aqui. Cachorrevolta no meu aqui. Safa. Ei, doido. Esse dedo tá me apertando aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.